Olá, eu sou Onassis Rocha, diretor médico da Clínica do Olho e hoje eu vou falar sobre glaucoma juvenil. Raquel Josino, através do nosso Facebook, perguntou o seguinte Somos pacientes da clínica e meu filho está com suspeita de glaucoma juvenil Gostaria muito de ver um vídeo falando sobre glaucoma juvenil. Obrigado! Raquel, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema Essas doenças fazem parte do espectro dos glaucomas que acontecem desde o nascimento A maioria dos casos é determinada pela carga genética a qual provoca uma má formação do sistema de drenagem do humor aquoso A maioria desses casos é esporádica e frequentemente ocorre uma consanguinidade entre os pais Eles podem ser primos, por exemplo O termo glaucoma juvenil deveria ser reservado para os casos de glaucoma primário de ângulo aberto que acontecem na adolescência E sem alterações que são estruturais vistas ao exame de gonioscopia Existem várias síndromes associadas ao glaucoma infantojuvenil Há exemplos da síndrome de Down dentre inúmeras outras que a gente pode ver nessa tabela Uma vez diagnosticado é importante examinar os irmãos desse paciente pois ele ou ela pode ter uma expressão menos evidente dessa doença Diferentemente do glaucoma que acontece na população idosa No glaucoma infantojuvenil, a maioria desses pacientes tem alguma manifestação clínica O paciente pode, por exemplo, apresentar uma certa turvação na córnea expressada através de uma coloração esbranquiçada na parte central dos olhos Além disso, em função da pressão intraocular elevada Muitos jovens apresentam um olho grande acompanhado de miopia Em função de que esses olhos ainda apresentam certa elasticidade Então o olho cresce mais do que a média da população da mesma idade Podem ocorrer sinais e sintomas inespecíficos como olho vermelho, lacrimejamento e sensibilidade à luz Algumas vezes, esses sinais podem induzir os pais a pensar que é apenas uma conjuntivite A existência dessas alterações não sugere a princípio que o paciente tenha glaucoma mas indica a necessidade de avaliação com um médico oftalmologista incluindo a medida da pressão intraocular, que é a tonometria e a realização de um exame, que é a agonioscopia As síndromes causadoras desse glaucoma infantil juvenil elas causam alterações que são visíveis neste exame de gonioscopia O tratamento é feito geralmente através de cirurgia Os medicamentos, eles são secundários em função de que crianças costumam responder muito fracamente a esta modalidade de tratamento, por exemplo, os colírios Porém, o tratamento clínico é importante até que seja possível aplicar o tratamento cirúrgico Lembre que estas observações que eu estou fazendo são observações gerais O mais importante é que você leve seu filho ao médico oftalmologista para uma avaliação específica A visão é o sentido mais importante do ser humano Um grande abraço e até a próxima!